Galera, esse vídeo aqui batendo 7 mil gosteis vai sair outro vídeo de Dragon Blocks e Guerra 2 ainda hoje, então deixa o gostei aí pra mais, fechado? Então vamos lá, Jimmy Black, vamos ganhar isso aqui! Transcrição e Legendas por Quintal E o seguinte, cara, no episódio de hoje, não sei se vocês se lembram, mas eu tava com aquela minha estratégia de... É, aquela estratégia de conseguir o Super Saiyan God, o Super Saiyan Deus, ou talvez até um Kaioken, mas pra isso, antes eu vou precisar de conversar com o meu time, que tá aqui na base do time Black. Cara, essa base do time Black aqui foi muito bem, cara, só tem um porém, nela não tá explorando nenhum dinossauro, ela conta que é a Belma de Dirtstone, então serve pra gente fazer as missões, Só que o dinossauro mesmo a gente não consegue, a gente vai ter que ter um jeito de resolver isso, deixa eu entrar aqui, calma aí, pronto. E aí, como é que vocês estão? E aí? Como é que tá aí, né, Black? E aí, de boa? Ah, olha, o frango voltou? E aí? Sei lá, ele tá aqui. Tô com um pouco de agonia dele aqui, viu? É, eu também, da última vez ele roubou, né? Eu roubei não, tava com ladrão. Não, isso significa que você é um ladrão também, ué. Quem anda com ladrão é o quê? Ladrão. Não, não, você não pode andar com ladrão. É, é. Isso é errado. Então, frango, tá preparado pro julgamento? De novo esse julgamento? É, ué, você deletou o Kaioken, como dito? Eu vou deletar aqui agora. Não, você não tinha deletado o Kaioken, cara? Não. É por isso que a espada não sumiu da minha mão, velho. Vai, deleta. Vai sumir. Deletou já? Deletei. Tá, então a espada... Tá, eu confio no frango. Não, a espada ainda não sumiu, ela continua aqui, velho, então vai ter que provar. Vamos lá, frango, tá preparado? Se você resistir, ia mais de um tapa, daí você tá em Super Saiyan Full Power, né? Não, né, tô no dois. É um, é um. Tá, então eu tenho que me transformar também no mesmo. Ah, tá, não. Então beleza, vamos lá. Calma aí. Vai, fica transformado, Jota. Transformado? Você tá doido? Por quê? Eu acho que eu não aguento essa... Tá falando sério? Se você não tiver roubado, você não vai ser derrotado, cara. É isso. A espada funciona assim. Não é de acordo com minha força, nem de acordo com nada, mano. Ela funciona de acordo com se você roubou ou não. Se você tiver roubado, você é destruído. Se você não tiver, você vai ficar em pé. Você entendeu? Entendi. Vai lá, transforma então, amigão. Se transformar. Tá, toma. A espada vai te julgar. E caso ela assuma da minha mão, significa que realmente, Franco, você não está mais roubando e você tá purificado agora pra fazer parte do time Black novamente. Preparado? Preparado, amigão. Vai, Franco. E após isso eu posso revelar minha estratégia. Vamos lá. Porque eu não sei se você é confiável ainda. Um, dois, três e... Seja julgado pelo poder Black. Franco! Olha só! Até sumiu da minha mão, cara. Não tá mais uma inventada nem nada. Parabéns, Franco. Seja bem-vindo de volta então pro time Black, seu fracote. Boa, mano. Confiaram, né? Não, finalmente, né, cara. Não, falar a verdade, quando a espada não sumiu da minha mão, eu pensei que você estava mentindo sobre o Kaioken. Pensei que você não tinha tirado ele, velho. Hum, tirei sim, amigão. É, ainda. Agora eu sou de novo do time Black. É, claro. A espada pode ter erro também. Então eu queria falar pra vocês, se você é do time Black, vão lá e confiram se o frango tirou mesmo o Kaioken, tá? Vocês vão lá no vídeo dele e conferem. Se ele tiver tirado o Kaioken, vocês vão lá e voltam aqui e me falem se ele tirou ou não, tá? Porque tem que confirmar isso, cara. Se você tá ou não com o Kaioken, tá ligado? Uhum. Se você é mesmo puro novamente fazer parte do time Black, porque se você tiver mentido pra espada, cara, isso vai ser mil vezes pior, você entendeu, né? É, vai ser pior que o Felipe, hein? Vai ser mil vezes pior que o Felipe, cara. Você vai ser tratado como um lixo. Mentiroso. E mentiroso também. A pior coisa é você ser um mentiroso, cara. Então, olha só, eu reuni todos vocês aqui hoje porque eu tenho uma estratégia, pessoal. Hoje vocês sabem que eu sou cheio de estratégias. É, mas uma delas é a seguinte, a gente tem a base do time Black na Terra, certo? Correto. A gente tem a base do time Black aqui no Plata Vegeta, correto? Uhum. A gente precisa agora de uma base do time Black no Plata Namek. A gente tem que dominar os três planos. Já começou, já venço. Já peguei até a esfera. Boa, é por isso que eu ia falar de Namek, cara. Porque, olha só, pensa isso comigo. Se a gente tiver em Namek, vai começar a spawnar esferas de Namek, correto? Esferas de Namek são três vezes melhor do que a normal, porque as esferas de Namek fazem três pedidos. E além dos dinossauros que estão em Namek. Então, tipo, em Namek tem bem mais dinossauro. Aqui, isso já não funciona. A gente tá no Dirtstone, só que não adianta nada porque não eu spawno dinossauro. É, exatamente. Então, a gente passaria um tempo que a gente começaria a ficar sem comida, tá ligado? A gente começaria a ficar com fome. Tanto que, ó, você abre os baús aqui que tem no baú. Vamos ver. Só aí tem no tipo pedra. Tem um com dragobot que eu vou até pegar. Aliás, e as minhas estão acabando aqui, ó. É, então. As minhas também estão acabando, cara. Você vê nossos baús, nossos baús estão vazios, velho. A gente tá praticamente sem nada. Então, a gente precisa de recursos, mano. A gente precisa de muitos recursos. Então, tipo, Mason. Já que você já começou o projeto de Namek, agora o Frank é confiável, eu peço que você vá até lá com ele. Fechado? Fechado. A gente vai se dividir novamente em grupos. Vai ser o time, a dupla, no caso, eu e o Goten. E a dupla, você e o Frango. Vocês dois vão ficar responsáveis em reunir tudo pra Namek e completar as suas missões também, tá ligado? Enquanto isso, eu e o Goten vamos entrar no meu plano de divindade. Opa, agora sim. Agora vocês querem pegar o God definitivo? Exatamente. Eu quero pegar o Super Saiyan God definitivo, velho. Pra vencer essa guerra de uma vez. Exatamente. Então, tipo, o que vai acontecer? Eu vou ter que terminar minha... Eu vou ter que ir ser derrotado pelo Goten. Só que pra isso, eu vou precisar de três esferas a mais do dragão. Beleza. Não, pode ficar pra você. Toma. Ótimo. Beleza, tá perfeito. Já aproveita. Não, não, relaxa. Não vamos gastar esfera de Namek, mas esfera de Namek é muito mais útil. É muito, muito. Então, pra mim é viver só precisa de sete dessas normais. Então tá ok. O Goten já tinha três, eu tinha quatro. Então eu já fecho o que eu preciso, que são as sete esferas. Frank e Mace, vocês dois vão parar a Namek. Eu e o Goten, vamos pra terra. Beleza, beleza. Perfeito, beleza. Vamos lá, então. Peguem a nave de vocês, que agora vai começar o voo, hein. Vamos nessa, Frank. Bora mesmo. A gente vai ter que vazar logo daqui, pra gente não perder nenhum tempo, velho. A gente pode perder em um segundo, porque o time Light pode estar ficando forte nesse exato momento. Então a gente precisa ficar mais forte do que eles. Vamos lá, então. Eu tô indo pra terra. O Goten, me segue, viu. Ê, perfeito. Tia Gamas. Boa, Goten. Perfeito. Então, mano, eu tô pensando muito bem. Se antes eu me derroto já, ou se eu faço algumas missões. Eu acho melhor eu fazer algumas missões, né. Você tem missões pra fazer aqui? Sim, eu tenho muita missão. Então, o bom é aproveitar o máximo. Então, já começa a fazer suas missões. A minha já tá no nível um pouco mais difícil, sabe. Qual que você tá já? Eu tô tendo que eu estar listo. Ah, eu já tô no Martin Bull. É, então. Ah, o Wizz é tão defensíssimo, mano. Calma aí que eu tô lutando. Não vou conseguir te escutar direito, não. Pera aí. Mano, e o Wizz é forte, viu, velho. Se eu fosse o seu, eu já for carinho e vou colocar um pouco mais esse TR. Se você precisar. E eu acho que o Paul falou, hein, que ele ia ser forte, cara. Eu só tô bem na dúvida. Sim, ele é forte. Tanto o Wizz quanto o Bill, os dois são bem fortes, velho. Nossa, nossa, nossa. E eu preciso desbloquear mais potência no Lobby, aliás. Eu não tenho nenhum. Vem cá, quanto que tá seu BP no Super Saiyan 1? Um? É. Calma aí, eu vou dar uma olhada. Deixa eu acabar com esse Majin Boot, não. Você tá aguentando manter a forma do Super Saiyan 4? Claro, claro. Eu vou tentar aqui também, calma aí. É uma forma que eu tô tankando bastante, cara. Eu gosto dela até é fortuna, tá ligado? É, eu também gosto dela porque ela é bem forte, mano. Só que ela gasta muito Ki, né? Sim, sim. Ela gasta muito Ki, né? Eu tô pensando. Calma aí, eu vou dar uma olhada. Eu preciso Majin Boot em muita vida. Ah, amigão. Você tá reclamando do Bull, velho. Nossa, quando... Eu me envio o Hef. É, então, quando você chegar no Hef vai ficar muito mais difícil, viu? Que eu tenho. Nossa. Vou colocar minha roupa aqui de volta, pronto. Vou pegar 1 aqui. Eu tava pensando em fazer um treinamento lá na base do time Black, tá ligado? Que é treinar o... O tipo... Sei lá, a nossa força, tá ligado? Antes a gente... O que você acha da ideia? Pra gente conseguir um pouco mais de TP, tá ligado? Eu acho que seria uma ótima ideia. Porque, tipo, as missões estão compensando muito. Porque ela tá dando 1 milhão de TP. 2 milhão de TP por missão. A da missão que eu já tô. Mas só que... Achei que o treinamento seria gastar menos comida, menos carne. Quer dizer, pode ver que você derrotou o Bull e eu tô no Hef aqui, mano. E se liga só. Quanto você tem de BP? Fala aí. 44 mil no 50%. Então, eu tenho 236 mil, velho. Só no Hef, cara. Só no Hef, claro. Agora imagina se você for enfrentar o Hef ou o Beals, velho. Você não vai conseguir acabar com eles nunca, velho. Nunca. Nossa, nossa. Sabe o que eu fui enfrentar no time dele? Como assim? Ah, eles ficaram me desafiando, desafiando. Acabei com ele. Calma aí, Votem. Relaxa aí. Sai de perto. Nossa, eu quero muito ver isso. E... PÁ! Nossa, papai. Caraca. Acabou. É. Só que tem o único porém. Quando eu uso esse ataque de aqui, meu Deus do céu. Minha vida, minha... Minha vida toda vai embora. Calma aí, que eu não consigo escutar, não, Davi. Minha vida toda está aqui na minha cara, Votem. Calma aí. Meu Deus do céu. Minha vida é de aqui, velho. Eu não consigo escutar nada. Calma aí, eu não consigo nem ver nada direito, mano. Meu Deus do céu. Toma, toma. Caraca, meu Deus do céu, mano. São muitos. Caramba, esses soldados aqui são muito chatos, velho. Caraca, eu não tenho que ter ataque de aqui tapando a minha cara, velho. Gotei, eu não consigo escutar nada o que você fala, cara. Eu não consigo mal me escutar, pra você ter noção. Calma aí. Calma, calma, calma que eu estou limpando aqui, Gotei. Relaxa. Todos eles só precisavam juntar pra ser destruídos. Porque o meu ataque de aqui foi bem forte. Cadê? Nossa, tem mais deles aqui, velho. Você não derrotou nenhum, né? Não, não, não. Eles ficaram se atacando mesmo. Uh, eles se derrotaram, será? Uhum. Provável. Terrível. Deixa eu ver. Nossa, muitos deles se derrotaram, velho. Nossa, velho. Essa missão aqui é muito chata de fazer, velho. Porque olha a destruição que esses caras fazem. Uhum. E o pior, eles se derrotam também. Então, o que você estava falando? Estava falando que essa missão em si, essa que você está lutando aí contra vários personagens, já dá muito TP. Porque tem umas que não dão, né? Ah, sim. Não, a maioria das missões agora dessa saga aí estão dando muito TP, cara. Tipo, é um valor absurdo, tá ligado? Sabe o que eu acho melhor que eu tenho? Hum. A gente, pelo que eu vi aqui, eu estou com... Deixa eu ver quanto eu estou de TP. Eu estou com 6.700.000, cara. Só fazendo missão. Eu acho melhor que a gente vá lá para o nosso planeta antes. Eu estava pensando em já ser derrotado agora para você e já reviver, tá ligado? Só que eu acho melhor eu acumular um pouco mais de TP. Seria bom se a gente tivesse o treinamento de braço, tá ligado? Um batendo no outro mesmo. Porque o mind necessário eu já tenho. Só que eu não sei se eu vou ter tanto TP assim para conseguir a Godform, tá ligado? Uhum. Hum, perfeito, Inezal. Vamos que vamos. É, eu não queria voltar para lá. Eu já queria conseguir logo de vez o meu Super Saiyan God. Mas eu acho que eu vou ter que deixar isso aí para o próximo episódio. No caso, vamos deixar isso aí para o seu episódio, certo? Beleza, então bora. No seu episódio a gente vai atrás de fazer esse treinamento. Então vamos voltar lá para o nosso planeta Vedita.